Susto e correria durante uma feira de aviação na zona sul de São Paulo. Uma estrutura metálica despencou durante uma ventania e atingiu dois aviões que valem mais de 100 milhões de reais. Olha aí, um vídeo flagrou o momento em que tudo aconteceu. Ventava muito e a estrutura metálica veio abaixo. A feira de aviação está sendo realizada no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, os ventos que atingiram a região chegaram a 52 quilômetros por hora. Em nota, a organização da feira de aviação informou que precisou evacuar todo o espaço e que o evento será realizado no horário normal nesta quinta-feira.